No dia de hoje, no período da manhã, da madrugada, houve uma ação conjunta entre a Polícia Judiciária Civil, junto com a Polícia Militar, que resultou na apreensão de duas pistolas e de alguns envolvidos em um dos crimes que estavam ocorrendo nas últimas semanas aqui na região. Diante disso, duas equipes da Polícia Judiciária Civil de Pontos Lacerda, da Delegacia de Pontos Lacerda, se deslocaram até o município de Vila Bela para se inteirar das investigações, tanto porque os indivíduos que foram presos na data de hoje também foram investigados em diversos homicídios que ocorreram aqui no município. Então, nós nos deslocamos até lá, aprofundamos as diligências no que diz respeito à prisão que já havia sido feita pela ação conjunta e, ao longo dos trabalhos, ao longo do dia, nós conseguimos obter informações sobre a localização de armas de fogo de uma das facções que estariam em uma residência no bairro Jardim Aeroporto. Os policiais da Delegacia de Pontos Lacerda se deslocaram até o local. Era uma casa que estava abandonada, mas era utilizada pelos criminosos. E, enterrado no Jardim, depois de uma extensa busca feita na região, nós conseguimos encontrar essas armas enterradas. Trata-se de duas pingardas calibre 12, duas pingardas importadas de fabricação estrangeira e um fuzil também de fabricação estrangeira, calibre 556. É um calibre restrito às forças de segurança, tanto as polícias quanto as forças armadas, também com dois carregadores e também importados, que representa o poder de fogo que a Delegacia de Pontos Lacerda e a Polícia Judiciária Civil como um todo retira hoje das ruas, retira das mãos de criminosos. São armas utilizadas em ações violentas, são armas capazes de confrontar forças de segurança. Então, é uma prioridade da gestão da Polícia Judiciária Civil, não só o combate às facções, como também a retirada de armamento, independente do calibre, mas sobretudo de calibre restrito, armas longas, da circulação e do poder dos criminosos. Agora, esse armamento, doutor, acredita-se que já era de criminosos de Vila Bela ou alguém da facção foi para lá reforçar, dar apoio ao que estava acontecendo no local? Bom, vocês não são feitas de diligência, com o objetivo de verificar a procedência de reservamento, como eles entraram no nosso país, qual o percurso que eles fizeram até chegar em Vila Bela da Santíssima Trindade, mas nós não temos dúvidas de que eles estavam lá com o objetivo de fortalecer as facções nessa guerra que está sendo travada. A Polícia Judiciária Civil está fortemente empenhada no combate às facções criminosas. Independente de qual facção seja, são todas combatidas por igual. Nós não toleraremos a continuidade dos atos que presenciamos na região nos últimos dias. e ações como essa serão, sem dúvida nenhuma, realizadas ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. Nós contamos com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, com o apoio da Diretoria da Polícia Judiciária Civil. E com esse apoio e com o empenho dos policiais que aqui estão trabalhando, tanto em Pontos Lacerda, quanto em Vila Bela, quanto nas outras delegacias da nossa região, os resultados estão aparecendo. Produtor, a gente percebe que isso tem acontecido em outros municípios do estado de Mato Grosso. Seria uma briga por disputa de território também já em nossa região? As investigações ainda estão em andamento para apurar qual é as causas do conflito, mas, ao que tudo indica, parece haver uma disputa pelo controle territorial aqui na região. A disputa é essa que está sendo fortemente reprimida pelas forças de segurança. O resultado está aí. Nós já estamos com diversas outras investigações em andamento com o objetivo de dar resposta e responsabilizar os autores de tais crimes. Nós não permitiremos, como não permitimos as outras vezes em que tentou se implementar uma situação como essa, que haja continuidade na série criminosa. Obrigado. Obrigado.